Olá pessoal, nem tudo são flores e a gente escolheu esse dia de chuva para a gente testar a estrada básica. Mas mesmo sendo básica, eu vou mostrar para você que ela tem os controles de estabilidade, tração, TC+, mesmo sendo essa versão aqui que é a cabine plus, que na verdade é a cabine simples, a versão mais barata da Fiat Strada. Quer andar comigo na chuva? Na lama, a gente vai andar junto aqui no Altos TV. Bom pessoal, nem tudo são flores e a gente trouxe então para testar a estrada. Muita gente sempre fala, na nova estrada será que ela é tão robusta, tão forte quanto a versão antiga? E eu estou fazendo essa série especial de vídeos com a estrada e peguei um dia de chuva fora de estrada, lógico, não é um off-road, não é uma trilha que a gente vai fazer porque não é um carro para isso. Vou até colocar minha mochila aqui no chão, mas a gente está em local que é só terra e agora na verdade com lama. E a gente vai andar testando os novos controles da estrada, né? Vamos andar aqui, eu vou saindo aqui, lembrando que esse motor aqui dela, né? É o mesmo motor usado no Uno, no Fiat Uno 1.4, esse motor que é o Fire Evo, mas na verdade é o mesmo motor Fire que a gente fala desde a época do Palio. E mesmo assim, vou até ligar o ar aqui lá no vidro, mesmo assim muita gente fala, ah, será que essa nova estrada, ela tem a mesma suspensão da antiga? Porque o pessoal elogia muito a suspensão da estrada, né? O que eu acho que é legal é que ela mesmo descarregada, ó, ela mantém um bom controle, né? Você não é um carro que pula, né? Aqui, por exemplo, a gente já está entrando no chão de terra batida, né? Dependendo da sua região tem outro nome, esse tipo de piso, mas, ó, ela mantém um controle preciso, né? Da direção aqui, tem bastante buraquinho e ela desenvolve bem, ó. A gente vai entrar numa subidona e mesmo assim, com a terceira marcha, nem precisa reduzir, ela tem força. São 88 cavalos, o torque também não é aquelas coisas, mas é um carro que com esses controles de estabilidade e tração, ela vai muito bem. Vamos pegar mais um pedaço aqui e acelerar de novo. Aqui também, nada que asfalto, é tudo terra, ou terra batida, ou então lama mesmo. Outra coisa legal, ela tem o freio ABS, né, obrigatório, e tem o double airbag também, que é obrigatório. Controle de tração e estabilidade. E ela tem um negócio que é bacana, que é o TC+, né, que é o controle aqui, né? Você consegue, inclusive, ativar ou desativar o TC+, junto com o ASR. São os dois controles que ela tem. E isso ajuda bastante. Uma outra coisa que é bem legal que ela tem, ó, vou mostrar agora, ó. Outra coisa que ela tem é assim, você tá parado, né? Se você soltar o freio, ela demora um pouquinho ainda pra soltar você. Então, isso é legal. Quando você tá carregado, é uma coisa que ajuda muito. Ela segura um pouquinho. O mesmo acontece na subida. Ela tem um controle de subida, que também mantém a sua viagem com bastante controle. Uma coisa que eu, assim, lamento, eu acho que deveria já ter modificado, a Fiat usa ainda esse câmbio bem antigo, que é desde a época do Palio, usou no Uno, usa até hoje. É um câmbio manual pra todos os carros. Esse câmbio é muito longo, né, de curso, ele é meio impreciso. Eu acho que a estrada merecia já um câmbio manual melhor. Câmbio de relações mais curtas, né? Eu acho que a estrada é bem mais evoluída do que a Volkswagen Saveiro, porém, a Saveiro tem a favor de si um câmbio muito gostoso de guiar, né, o câmbio Volkswagen. E aqui a estrada fica devendo. Vou ativar também aqui esse controle que eu falei. Vou acelerar com tudo, ó. Ela mantém, ó, se você sair acelerando, ó, ela mantém o carro na trajetória o melhor possível, mesmo não sendo um 4x4, tá vendo? Fiquei em primeira marcha, ela até dá o corte, mas ela tem esse ajuste que transforma a sua viagem em uma viagem mais segura, se você precisar acelerar bastante. De novo, agora aqui já foi o controle de estabilidade e tração atuando, tá vendo? Pra ela também não perder a trajetória. Ali na frente eu vou fazer de novo, vocês vão perceber. vou testar o ABS, ela entra com o controle de tração junto, ó, no freio. Ela não parou torto, ela parou com precisão. Então todos esses controles você geralmente não encontra nas picapes concorrentes, não tem mesmo, nas concorrentes, nas versões de entrada. E a estrada, por ser um projeto novo, a Fiat já equipou a estrada com o controle de tração e estabilidade, que é obrigatório, os controles, né, o TC+, e o ASR, e mesmo ela sendo a versão mais barata possível, de 63 mil reais, você já tem tudo isso, que eu acho que é uma vantagem competitiva, né, pra você usar esse carro no sítio, pra você usar no fora de estrada, o que você precisar, lembrando que não é um carro 4x4, não é um carro a diesel, mas ela é bem precisa nisso e é um ponto positivo, com certeza. Bom, vocês viram aí, né, não vou fazer esse vídeo do lado de fora, porque hoje é um dia de muita chuva aqui em São Paulo, mas o teste foi bem feito, o teste com a estrada, mesmo descarregada, deu pra mostrar pra vocês os controles que ela tem e o que a Fiat melhorou esse carro, porque é uma nova geração, é uma geração antiga, que só sofreu ali um facelift. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente andou bastante com a estrada, testando os controles dela, e você viu que a versão mais barata, que é a Endurance, com cabine simples, ela já tem os controles que te ajudam muito na condução. Se você quiser ver o review desse carro, eu fiz quando o tempo estava seco, tem aí no canal, tem um review bem completo aí da estrada, uma volta com ela, e agora então a gente vai ficando por aqui. Vou pedir pra você se inscrever no canal, no Autos TV, deixe seu comentário, ative a notificação, porque a gente tem vários vídeos ao longo da semana, de todos os lançamentos no mercado, de carro, de moto, a gente sempre traz essas novidades pra você aqui no canal. Vou ficando por aqui, até mais!